Então galera, sem enrolação, direto ao ponto, como eu derrotei o chefe Guangxi, ou Guangxi-hi, do Black Myth Wukong, não sei como é que fala isso ao certo. Mas o mais importante é que quando você derrota esse chefe, você ganha magia Marés Vermelhas, que vai ajudar bastante a derrotar os próximos chefes aí do jogo. Essa parte é logo no comecinho, no primeiro capítulo, e esse é o primeiro de vários vídeos que eu vou colocar aqui numa playlist do canal do jogo Black Myth Wukong, que tá muito bacana. Tô jogando ele no PS5. E para derrotar esse chefe, eu usei as seguintes habilidades. Nos fundamentos, habilitado a agilidade sínea, a constituição pujante no nível 3 e o vigor rampante no nível 4. Já nas posturas de bastão, habilitadas as habilidades euforia, força irrestrita e a postura do pilar. Também como vocês podem conferir no vídeo que tá rolando de gameplay ao fundo, eu utilizei o misticismo imobilizar, com nível 1 em arrebentar e nível 1 também em estagnação. E como vocês podem observar, eu de longe fiz um gameplay perfeito aí pra derrotar esse chefe. Mas essas habilidades que eu acabei de citar pra vocês me ajudaram a conseguir superar esse desafio e eu espero te ajudar. E esse jogo, por ser um RPG de ação e aventura, a gente precisa às vezes daquela evoluída pra poder encarar os nossos inimigos, principalmente se você não tiver tanta habilidade, assim como eu também não sou um dos melhores jogadores aí de videogame que tem. E se eu te ajudar com esse vídeo, eu agradeço muito você deixar aquele like que é de graça e ajuda aqui muito o nosso trabalho pra gente continuar trazendo dicas assim direto ao ponto, sem enrolação, pra vocês aqui no Superação Games. Além de dicas de jogo, também trago tutoriais, enfim, tudo do universo gamer. E assim dessa maneira eu consegui derrotar o chefe Guangxi, e com isso fica desbloqueada a magia Marés Vermelhas, que vai ajudar demais aqui a nossa jornada, já que a gente vai ganhar essa habilidade de se transformar nesse lobo, né? E vai causar malefício de calor no inimigo com cada ataque, já que ele usa o elemento de fogo. E no mais, galera, saúde e paz pra todo mundo, forte abraço, muitos gamers, é claro, até o próximo vídeo, valeu!